Olha aí, nós estamos nesse momento aqui na rua Beira Rio. Essa rua aqui, inclusive, ela era só buracos assim, muitos buracos. Apresentava muita lama também, muita poeira no período do verão. Nesse período estaria com muita poeira, se não tivesse sido feito esse serviço aqui. Aqui é o piso intertravado que foi colocado. E aí os moradores agora cuidando aí, para deixar tudo bonitinho. Olha aqui. A rua agora só, toda bem calçada. E a senhora faz questão aqui de cuidar, né? Qual é o seu nome? Adriana. Adriana de quê? Da Silva. Adriana, quer dizer, você agora limpa aqui na frente da casa? Agora, para ficar salama que fegue, tem que correr todo dia. Tem que tirar, né? É. Tá certo. É isso aí. É só os moradores agora cuidando aí, para deixar tudo bonito. E agora todas as residências vão ser pintadas, fachada, né? Aquelas que precisarem de um reboco, também será feito esse reparo. Tudo pela Secretaria de Infraestrutura do município. O cadastro já está sendo feito. Esse trechinho aqui, era um trecho que era muito ruim, realmente. Também foi feito esse acesso, até chegar o asfalto ali. Tinha muito buraco aqui, realmente. Que era quase que impossível de passar nesse local. Também foi feito. E olha só, também recebeu o piso intertravado. Realmente dando uma beleza ao lugar. Essa é a rua Beira Rio, aqui no bairro Ponte. Foi totalmente calçada, né? E aí as pessoas... Olha só, deixando o veículo também aqui na frente, tá? Antes era muito ruim até para deixar os veículos na porta de casa, porque tinha muito buraco. Buraco. Isso aí. Todas as ruas. A gente vai até ali na frente, porque algumas ruas, inclusive, já estão sendo... Algumas ruas já estão sendo calçadas. Melhor, algumas casas já estão sendo pintadas, né? A gente só vai ver ali as casas que já foram pintadas. Nesse trabalho que está sendo feito já pela Secretaria de Infraestrutura. Todo esse serviço. Olha só, essa daqui já foi pintada. A dona escolheu aqui um vermelho. Essa outra aqui também já foi pintada. Um azul com verde. Essa outra aqui também já foi pintada. Olha só como está. E assim, todas as outras casas também aqui já estão recebendo a pintura. Essa daqui já foi pintada agora. Olha aí. Ficou bonita, né? Essa daqui. Essa aqui já foi pintada também. O trabalho já está acontecendo aqui. Feito pelos profissionais da Secretaria de Infraestrutura do Município de Caxias. A gente vai aqui pegar um pouquinho aqui do trabalho. Olha aí. Os profissionais já estão executando aqui a parte da pintura. Quer dizer que aquelas que precisam ter um reboco, vocês também estão fazendo? Reboco também. E pinta. Qual o seu nome? Flávio. Flávio. Flávio de quê? Viegas. Flávio Viegas. E aí o trabalho já começou hoje? Começou ontem. Começou ontem, né? Começou ontem. Todas as casas vão ser, né? Sim, fiz o asfalto, aí vamos pintar as casas agora. Pintar janela. Aham. Pintar tudo no jeito. É uma coisa bacana. Algumas já foi finalizado o serviço aqui já, né? Já, tá pronto. Vamos para frente agora. Certo. Obrigado, viu? É isso aí. E temos mais um profissional aqui trabalhando, já pintando aqui a porta, a grade da porta. É isso. O trabalho já está acontecendo aqui na Rua Beira Rio, assim como aconteceu na Vila São José, onde as casas foram todas, tiveram as fachadas pintadas aqui também na Beira Rio. Esse trabalho também está acontecendo.